Olá, o Assembleia Minuto está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos da Alema realizou em Viana audiência pública que discutiu o potencial ecoturístico dos campos e lagoas da cidade. E o Ministério Público do Maranhão anunciou o resultado do prêmio de jornalismo. Com o tema o Ministério Público na indução das políticas públicas, a TV Assembleia recebeu duplamente a premiação. Na categoria profissional de telejornalismo, com a reportagem sobre importunação sexual no transporte público e como o melhor trabalho dentre os quatro premiados concorrendo ao prêmio de jornalismo. A reportagem premiada foi assinada pela repórter Márcia Carvalho, produtora Ananda Fontenelle, repórter cinematográfico Luiz Wolfe e o editor de imagem Adiel Santos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.